Estamos de volta e já vamos logo ao vivo a Canas Vieiras conversar com a Fabi Pazza sobre a situação da bauneabilidade no norte da ilha. Como é que está por aí, Fabi? Os resultados surgiram? Oi, Polito. Olha, os resultados mais atualizados podem preocupar um pouquinho o banhista que gosta de tomar banho nas praias aqui no norte da ilha. Na Cachoeira do Bom Jesus, por exemplo, os quatro pontos analisados pelo Instituto do Meio Ambiente estão em próprios pra banho, de acordo com a análise mais recente. A situação também mudou aqui na praia de Canas Vieiras. Na última análise, feita no dia 26 de dezembro, os oito pontos analisados aqui da praia de Canas Vieiras apareciam como próprios pra banho, com o índice de presença de bactérias fecais abaixo do normal. Ou seja, abaixo do esperado. Na análise mais recente, divulgada no dia 6 de janeiro, a situação mudou. Dos oito pontos analisados, cinco estão com condição imprópria pra banho. São os pontos especialmente no comecinho da praia, a primeira parte da praia que passou pela obra de engordamento. Muita gente pode estar se questionando se esse resultado tem relação com a obra de engordamento que acabou de ser concluída por aqui. A gente conversou com o prefeito municipal hoje pela manhã e abordamos essa questão com o prefeito Jean Loureiro que falou sobre o assunto. Vamos acompanhar. Bom, não tem, não existe relação nenhuma. Todos os estudos comprovam que esse aterro hidráulico aqui existente não tem relação nenhuma com o problema da falta de bauneabilidade. Isso vem sendo trabalhado com o programa Se Liga na Rede. Nós estamos identificando cada vez mais pontos de locais que estão descartando todo o seu esgoto na rede pluvial. Essa é a grande causa da falta de bauneabilidade e a prefeitura vem trabalhando em conjunto com a CASAM para identificar, orientar, fazer um trabalho preventivo para que possa diminuir os pontos sem bauneabilidade. Apesar desse resultado recente divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente, a gente percebe que a praia continua lotada nesse início de semana. Hoje, especialmente num dia de calor intenso, a água por aqui está com uma temperatura super agradável, chega a estar morninha, polito, e o pessoal por aqui está aproveitando. Lembrando que esse ponto de onde a gente fala ao vivo, próximo ao trapiche aqui de Canasvieiras, é um dos três pontos considerados apropriados para banho. Então, a orientação que a gente pode dar para o banhista que está aqui em Canasvieiras, aproveitando o verão, aproveitando agora essa praia com a faixa de areia alargada, que está aparecendo até Copacabana, é de repente procurar esses pontos mais próximos ao trapiche, que de acordo com as análises mais recentes do Instituto do Meio Ambiente, continuam apropriados para o banho de mar seguro, sem passar susto depois, sem ter problemas relacionados à saúde.